Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje a gente vai receber o nosso amigo aqui, o Moisés Henriques, e a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é uma ligação com o nosso último episódio. Então a gente vai falar sobre a indústria metal mecânica nacional, desafios e oportunidades. Mas antes de apresentar o nosso convidado, pessoal, hoje é um momento bastante especial do nosso podcast, porque nós estamos no nosso décimo episódio. Então, Moisés, é um prazer tê-lo aqui no nosso décimo episódio. A gente iniciou esse projeto aproximadamente um ano atrás, com o objetivo de trazer um pouquinho mais de conhecimento e informações, tendências, e a nossa visão de mercado para a indústria nacional. A gente via uma falta de informação consistente sobre isso, e a gente nesses dez episódios trouxemos grandes profissionais, e eu tenho certeza que no episódio de hoje a gente também vai ter grande sucesso com você, e a gente vai poder trazer um pouquinho para o nosso público sobre a nossa visão de mercado, a sua visão de mercado, e tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento para eles. Então, Moisés, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Perfeito. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, principalmente nesse marco. E é um assunto que eu gosto muito de abordar. A gente está muito linkado à visão do mercado que a gente quer proporcionar, poder somar juntos. Vamos lá, missão legal hoje. Estou bem com a expectativa legal. Obrigado. Muito bom. Pessoal, como a gente falou, esse episódio é um link do último episódio que nós tivemos, que nós falamos um pouquinho sobre o setor metal mecânico, e dos grandes desafios que nós temos nos dias atuais, na capacitação dos profissionais que estarão entrando na indústria metal mecânica. Aquele profissional que vai estar na frente de um centro de usinagem, fazendo uma programação, né, Moisés? E junto com isso também, trazendo mais produtividade e eficiência para os processos. Eu acho que tem um ponto bastante legal. A gente fez recentemente uma palestra junto com o Senai, que era focado justamente nesse tema, produtividade e eficiência. Às vezes o pessoal confunde produtividade com eficiência, né? Porque nem sempre que você é produtivo, ele é eficiente. Isso daí cabe também na capacitação dos profissionais, né? Sem dúvida. Mas, Moisés, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público aqui. Lembrando que depois a gente vai passar as redes sociais do Moisés. Recomendo vocês seguirem ele, porque o Moisés tem bastante conteúdo interessante aí para estar agregando para vocês. Moisés, a palavra é sua. Legal. Bom, Moisés Mineiro, daqui a pouco pelo sotaque, né, o pessoal vai perceber. Eu trabalho, né, atuo na área de usinagem há 20 anos. Hoje, meu trabalho consiste em consultorias, treinamentos, palestras. Eu escrevo para a revista ferramental, né, uma das principais revistas do nosso segmento. E também ministrei treinamento para milhares de alunos, centenas de empresas espalhadas pelo Brasil, fora também. Então, esse é um pouco do Moisés hoje. Ah, que legal. E hoje, também um ponto importante, o Moisés é embaixador da marca Bênere aqui no Brasil, né, o Moisés? Isso, tem uma parceria muito forte com o Ricardo, né, a gente teve bons contatos há aproximadamente um ano, e hoje eu tenho a honra de estar carregando o nome da Bênere e vindo outros grandes players para o time também. Ah, muito bom. O Moisés não falou, eu acho que ele ficou meio assim de falar, mas ele me passou algumas informações bastante interessantes. Hoje ele tem alunos que participaram de cursos com ele, tanto na Alemanha, Canadá e em Portugal, né, Moisés? Isso, isso. O Brasil sendo internacional também na capacitação dos alunos que estão entrando aí nos profissionais, que estão entrando na indústria metal-mecânica mundial, né? Exato, perfeito. Eu tenho no Canadá, eles têm um programa de governo, né, anualmente buscam profissionais brasileiros, e aí eu moldei, treinei alguns profissionais e hoje, se eu não me engano, foi o quarto aluno já para lá, para o Canadá. Muito legal. A Alemanha tem uma aluna, né, ela estudou comigo um tempo, depois fez estágio comigo e hoje está lá, assim, ela é acima da média. Então isso motiva, né, a gente a continuar, é uma honra, uma alegria ver esse resultado nas pessoas. Ah, muito bom, muito bom. E, Moisés, como começou a ideia de você criar o Papo CNC? Acho que antes da gente falar como criou o Papo CNC, o que é o Papo CNC, Moisés? Então, o Papo CNC hoje, graças a Deus, está uma referência no ensino CNC, no ensino de qualidade, principalmente, e ele surgiu há dois anos atrás. Tem todo um contexto, né, há dois anos só, o cara, pô, 20 anos de experiência. Foi um momento da minha vida que eu dei uma surtada, literalmente, com a usinagem. Então, eu cansei por um tempo, aí entrou um momento difícil pessoal meu também, que eu passei, depressão e etc. Saí da área de usinagem, montei um depósito de construção, e é óbvio, né, não era a minha praia, não era a minha especialidade, não estava dando muito certo. Só que eu já tinha feito bons trabalhos com consultorias e treinamentos, então, sempre o pessoal me procurava. Moisés, treinamento. E o legal disso, que como eu, entre aspas, surtei, o pessoal mandava mensagem, o número é até hoje o mesmo, é você que dá treinamento CNC? Não, não sou eu, não. Chegamos nesse nível. E hoje, depois que o pessoal, ah, Moisés voltou, o pessoal manda a mensagem, e o mesmo número. Você que dá treinamento CNC? Sim, sou eu. O cara manda o print, não é possível. Mas, então, surgiu há dois anos, eu no depósito, minha irmã trabalhava comigo, as coisas não caminhando bem, e meu telefone direto. Empresas, alunos, pessoa física, querendo fazer treinamento, e eu, não, não, não quero, não quero. A minha irmã é Moisés Henrique, então ela me chama de Rick. Não, Rick, você tem que voltar para a área, você tem que voltar para a área. E aí, algumas empresas, não tinha como eu não atender, mesmo no período do depósito. Então, um cliente ou outro, eu atendi, aí surgiu a ideia do Papo CNC. A gente, aproveitando a onda de redes sociais, de internet, falei, poxa, eu quero fazer algo informal, algo não cansativo. Porque, falando assim, a gente está dentro de empresa, dentro de galpão, todos os dias. Sim. A gente está, eu brinco com o termo, né, informal, comendo cavaco todo dia. Então, se ficar massivo, maçante, né, aquilo ali, o tempo todo, não vai ser algo interessante. Então, eu preciso criar algo mais informal. Tanto que o nome Papo CNC é totalmente informal. E aí, eu lembro que, quando surgiu essa ideia, eu fui compartilhar com um amigo, ele falou assim, Moisés, legal a ideia, mas, sinceramente, esse nome é meio estranho. Só que a visão era minha, eu já, eu sabia onde eu queria chegar. Aí, ele até falou assim, poxa, você já pensou uma proposta chegando na mesa de um diretor da Vale? Papo CNC, o cara, pô, que empresa que é essa? E aí, graças a Deus, hoje já chegou na Vale, na Uzi Minas, na Ticen Krupp, Gerdau, vários multinacionais e tal, o Papo CNC. E hoje, eu posso carregar no peito aqui, inclusive, a marca Schunk, com o nome informal, o Papo CNC. Então, eu sou mais atuante no Instagram, ali, eu mostro o dia a dia, graças a Deus, nesses dois anos, foram muitos trabalhos, bastante treinamentos, um atrás do outro. Então, eu compartilho a minha rotina, um cara experiente e totalmente apaixonado com usinagem. Então, aquilo ali gera motivação para a galera. Nossa, é gratificante a gente rodar na feira em São Paulo, o pessoal fala, cara, eu estou na área por causa de você, eu voltei para a área por causa de você. Então, isso é bastante motivador para a gente. Aí, eu mostro a rotina, eu mostro o lado legal, mas também a realidade. Eu não vendo o Instagram, ah, vendo a ilusão. Não, poxa, eu mostro o dia a dia, como que é, não é fácil, é degrau por degrau, não tem mágica. Ah, faz um curso comigo e em 30 dias você vai ser o especialista em CNC. Cara, isso não existe, né? É, o pessoal acha que você aprendendo lá a fazer uma programação CNC, você já está pronto para entrar na indústria. Exato. Mas a programação CNC é somente a comunicação entre você e o equipamento. Exato. Mas o que tem dentro do equipamento vai fazer toda a diferença, se aquele teórico e depois o prático que você aprendeu da programação, realmente ele vai ser efetivo no seu dia a dia. No dia a dia. Certo ou errado? Perfeito, perfeito, isso aí. O que eu vejo, e aí você me corrige se você tiver uma opinião diferente, a gente está aqui para bater um papo bastante aberto. Mas eu acho que ainda tem uma deficiência muito grande dentro da indústria nacional. Primeiro, na capacitação do pessoal e você está cobrindo uma parte disso daí, mas também sobre entender quais são as reaventas adequadas, quais são os processos adequados para aquela usinagem. Porque uma coisa é, de novo, você aprendeu o comando. Outra coisa é você realmente arrancar o cavaco, igual que a gente fala, né, Moisés? Perfeito, isso aí. E como que você cobre isso junto com o Papo CNC? Qual que é o seu trabalho? Você dá o curso para o pessoal, você mostra para eles como fazer a programação, mas você também trabalha um pouco sobre a visão de processos? Como é que você trabalha? É, basicamente, eu brinco, falo, cara, em um curso com o Papo CNC, o que você menos aprende é a programação. Essa parte é óbvio, poxa, contratou uma empresa de treinamento CNC, tem que ser a programação. Eu trabalho postura, comportamento do profissional, eu tento formar o cara em, profissional em programação, profissional em operação. Eu falo que programador está cheio no mercado, operador está cheio. Agora, profissional em programação, vamos dizer, é outro patamar. Com certeza. Então, eu trabalho tanto as habilidades técnicas e não técnicas, hard skill, soft skill, porque isso é importante. Quando eu atendo um cliente, eu tenho aquele compromisso, eu visto de fato a camisa. Hoje, não é novidade, a gente sabe, a maioria das empresas que adquirem um CNC, ele tem direito a duas pessoas, um exemplo, para fazer um treinamento no determinado fabricante. Só que esses treinamentos são treinamentos bem superficiais. Por que disso? Porque tem que dar uma equalizada do conhecimento. Então, pode ir o Moisés, que está numa empresa que é a primeira macro, o primeiro CNC, ele nunca viu. Pode ir o Mário, que está numa empresa que já tem vários, ele tem uma boa experiência. Para equalizar aquilo ali, não pode puxar demais para o conhecimento do Mário, senão o Moisés fica para trás e se puxar muito para o Moisés, o Mário vai levantar e vai embora. Então, é um treinamento básico. E quando eu vou, é um treinamento direcionado para a empresa. Eu trabalho o dia a dia, o serviço. Então, é na máquina do cliente com o contexto dele. E aí fica bastante eficaz. Com a experiência que a gente tem nesse longo tempo, a gente pode mudar um processo, dar uma sugestão. Então, isso aí fica bem satisfatório. O legal é que eu tenho um lema para mim, e graças a Deus isso tem acontecido com frequência, que eu brinco, não deixa o Papo CNC colocar o pé dentro da sua empresa e ele não sai mais. E tem acontecido muito isso. Ah, que legal. E é mais ou menos igual a Schunk, né? Às vezes a gente vai lá fazer um teste eventual de uma, vamos dizer, de uma morsa. e aí a empresa vai lá, coloca a morsa e fala, não, essa morsa não vai sair mais da mesa da máquina. Porque ele estava acostumado a trabalhar com aquela morsa prendendo em 15, 20 milímetros de área de pega, aí começa a usar a morsa da Schunk prendendo em 3 milímetros, ele fala, não, não é possível. A primeira coisa que a gente vê é o quê? O operador falando, não, 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 essa peça vai escapar. E aí ele vai lá, ele fica segurando o potenciômetro da máquina, não, vai escapar, vai escapar, vai escapar. Quando ele vê que, opa, não escapou. Deixa eu liberar 100% aqui, agora vai aumentar a data de corde. Aí ele começa a ganhar confiança e fala, não, agora essa morsa não sai mais daqui. É a mesma coisa assim do conhecimento, né? E assim, um ponto extremamente importante, digamos que até as escolhas que o Papo CNC tem feito dos parceiros, porque a gente quer algo de qualidade, né? A gente quer que essa nossa área seja bastante produtiva, bastante eficaz, só que para isso a gente tem que mudar um pouco a cultura de algumas empresas. Principalmente eu posso falar com mais autoridade em Minas Gerais. Então quando a gente fala, por exemplo, de Schunk, de Blaser, de Isca, então grandes players, o pessoal, a primeira preocupação, ah, mas é muito caro. Cara, vamos avaliar. O caro, hoje para mim, o caro é não funcionar. Exato. Então, tudo é matemática. Vamos somar daqui e dali e ver o que é melhor para vocês. E aí, para a gente conseguir entrar com essa cultura, com esses produtos, né? Ou serviços dentro das empresas, a gente tem que mudar um pouco. O que a gente vem falando bastante, antigamente as empresas nacionais competiam com o vizinho que estava do lado dele. Isso. Hoje em dia ele compete com o mundo. Sim, perfeito. Então, assim, se ele não tiver uma eficiência dentro da produção, dificilmente ele vai ser competitivo, porque ele vai ter um custo muito elevado de pessoas, um custo muito elevado de equipamentos, um custo muito elevado da produção em si que vai estar agregando no seu preço do produto final. Como que ele vai ser competitivo se ele tem que pagar as contas? Sim, perfeito. Então, ele tem que melhorar a eficiência dos processos dele. Isso começa desde a área administrativa até a produção. E não é simplesmente a falar a minha melhora de eficiência é trocar uma ferramenta de aço rápido e uma ferramenta de metal duro. Isso é o básico. Sim. Então, assim, é o contexto geral, né? Eu acredito que é isso que você cobre também, né, Moisés? Sim, perfeito. Eu atendo muitos clientes, às vezes, que é o primeiro equipamento, primeira máquina. Então, esse é um desafio. Porque, talvez, né, não sei se eu posso usar o termo leigo, o pessoal quando adquire um CNC tem muito a fama de poxa, o CNC faz tudo sozinho. Ah, eu comprei o CNC, vai resolver os meus problemas. E assim, são várias etapas, né? É, uma usinagem envolve máquinas e equipamentos, fixações, ferramentas, qualificação, né? Eu posso adquirir os melhores equipamentos, né? E não tem um time preparado ali e não vai resolver. Exato. É, software, comunicação, então vai muito além. E é isso que a gente tem que mostrar. Poxa, tem como ser competitivo, tem como ser muito produtivo, mas a gente tem que acompanhar as tecnologias. Com toda certeza. É o que eu falo, CNC, só de falar CNC já é tecnologia, senão a gente ficava no convencional. Exato. Então a gente tem que acompanhar, não pode ter só uma máquina tecnológica e o restante dos processos ficar de forma, digamos, atrasada. Atrasada, exato. É, o que é comum e que eu vejo muito hoje na indústria ainda é o pessoal, eles trabalhando, comprando um equipamento novo e trabalhando com processos antigos. Exato. Isso é comum a gente ver. Sim. Então a pessoa compra uma máquina zero que ele poderia estar aumentando a produtividade dele e no final das contas ele está ainda trabalhando com o processo antigo. Então seria melhor ele ter mantido o equipamento antigo dele e tentado otimizar o processo antes de comprar o equipamento novo. Então isso também é uma gestão de caixa, uma gestão de processos internos, uma gestão de produção que às vezes o pessoal acaba esquecendo. Eu acho que é isso que você vê também no dia a dia. Eu vejo, aqui a gente está num bate-papo mais informal, às vezes eu vou num cliente, vejo os processos, a forma que eles estão usinando, aí eu brinco, a gente tem sempre o contato direto com o dono. Cara, se você está ganhando dinheiro desta forma, pode começar a rir até aqui, porque você está, digamos, produzindo em 20%, 30%. Está andando, digamos no caso, está andando de terceira, vamos colocar a quarta, quinta. Outro dia nós fizemos um estudo num cliente básico, simplesmente trocando uma morsa antiga, que ele usava 15 milímetros de ar de pega, para uma morsa da Schunk. Só de matéria-prima, por ano, o cliente ia economizar 100 mil reais. Só de matéria-prima. Só de matéria-prima. Sem contar a ferramenta, que ele vai diminuir o consumo, porque ele não tem que tirar, sei lá, todo aquele sobre metal que ele tem na peça, sem contar a hora de máquina, sem contar a energia elétrica, sem contar o operador que vai ter que programar. Então, imagina o ganho que ele tem dentro de um processo. E aí, então, naquilo que você falou, o que é caro é relativo dentro do processo. O caro é você ter o equipamento não trabalhando 100% da eficiência. Exato. Agora, de nada adianta você também ter uma morsa de alta tecnologia, um porta-ferramenta de alta tecnologia, trabalhar com melhor óleo, trabalhar com melhor apalpador, se você não souber usar 100% dele. Perfeito. É a mesma coisa que você ter um centro de usinagem e ficar regulando no potenciômetro e não usar 100%, né? Então, tem tudo isso daí, é um ponto que a gente sempre vê, né? Sim, sim. Eu tenho, assim, vou falar brevemente, eu tenho um caso muito legal e recente, eu fui atender um cliente há, se eu não me engano, duas ou três semanas atrás e já estou agendado para a terceira semana agora de outubro. Semana que vem, semana da criança, eu vou tirar um tempo ali para cuidar da família, dos filhos, enfim. Esse cliente me contactou há mais ou menos um ano e meio atrás. Precisando de treinamento, etc. Expliquei como funcionava. Quando eu dei o orçamento para ele, ele quase... Ele só não me bateu porque estava por telefone. Então, assim, no primeiro momento, achou a coisa mais absurda, caro, etc. E agora, um ano e meio depois, ele me contacta de novo, dei o orçamento, óbvio, pagou mais caro ainda do que na época, né? Depois de um ano e meio, fechei com ele o treinamento, fui lá, e depois ele compartilhou, levou duas pessoas, dois profissionais lá, não conseguiu colocar a máquina para rodar, chegou o ponto que eles já estavam querendo vender a máquina. Aí comecei o trabalho, na quarta ou na quinta-feira, ele já estava fechando mais uma semana. Então, é muito do que a gente está falando. Poxa, vamos ver o resultado, né? Isso que a gente precisa. Poxa, se a moça custa 100, se ela custa 10, se ela custa 1.000, enfim. O que que ela está entregando? O que que a gente está ganhando com isso? Exatamente. E aí entra um ponto muito importante que a gente estava falando aqui. Você está trabalhando a capacitação de uma parte diretamente dos seus clientes. Certo. Mas como que você vê a capacitação dos profissionais que estão hoje na frente das máquinas de usinagem, seja ela em um centro de usinagem CNC, seja ela em um torno CNC ou qualquer outro equipamento? Como que você vê hoje os profissionais de uma maneira geral dentro do mercado? Como que está isso? Certo. Eu atendo, igual como eu expliquei aqui, empresas, só que na base do papo CNC eu atendo muito pessoa física, que é o operador, que é o programador. Então é um desafio muito grande que a gente está passando no mercado em questões de qualificação porque eu já tive, sem exagero, eu já tive meses que pelo menos 17 empresas. Moisés, eu preciso de um programador. Moisés, eu preciso de um operador. Manda para mim. Porque o pessoal sabe que eu formo e aí direto meu Instagram mostrando um treinamento atrás do outro e os donos de empresas, os gestores. Moisés, cadê essa turma que você está formando? A maioria trabalhando. Mas o desafio está sendo a geração de hoje, digamos que ela é gananciosa e preguiçosa. Deixa eu explicar isso. Gananciosa, todo mundo, eu quero, eu quero ganhar 10, eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 30. Mas a preguiça, faz barulho? Não, eu não quero. Ah, suja? Ah, pega peso? Então, uma das razões do Papo CNC é exatamente tentar mostrar o lado legal. Cara, a área é muito boa, você com uma boa qualificação, você não fica sem emprego, dificilmente, se você tem uma boa postura, se você é realmente um profissional, não fica sem. Então, está sendo um desafio a gente até conscientizar o pessoal, poxa, invista em um treinamento. Eu tento mostrar a minha trajetória, que não deu para uma próxima oportunidade, agora eu já estou fazendo o convite, uma próxima oportunidade eu consigo contar um pouco a minha história desde lá do começo, que é bem legal, bem inspiradora, dá para motivar o pessoal, e a gente tem que fazer boas escolhas, eu falo muito da lei dessa meadura, você tem que plantar para depois escolher, não tem como inverter isso. Não tem como você colher sem você ter plantado. E você sabe que, não sei se você tem essa informação, mas a gente, como o Shunk, tem trabalhado muito próximo das escolas técnicas. E um dos motivos é justamente esse. A gente percebia que os profissionais que estavam entrando no mercado, talvez eles não tinham essa visão do mercado. Sim. Porque a grande dificuldade é aquele aluno que sai de uma escola técnica com a visão somente teórica, não com a visão prática do negócio. e a visão prática não é você ir lá fazer a programação, você fazer a montagem de uma peça no centro de usinagem ou afins. O grande problema do centro, da capacitação, é justamente você não ter a visão real das dores do mercado. Isso. Aí o que acontece? A pessoa sai da escola técnica achando que vai ser tudo mil maravilhas quando ele entra na indústria. Aí chega numa empresa lá que a pessoa não tem gestão da produção, a máquina está caindo aos pedaços, tem um décimo de batimento no spindle, usa uma morse totalmente antiga e ferramenta de 1900 dos anos 80. E aí o cara cai para a tese e fala, poxa, não é isso que eu vi. E aí a pessoa se decepciona. Isso. Então eu acho que o nosso grande trabalho é mostrar a realidade da indústria é essa. E as pessoas são agentes de mudança. Sim, perfeito. Eu acho que todo mundo que está entrando na indústria, os jovens ou até mesmo as pessoas já estão na indústria há um tempo e querem se capacitar, eu acho que a nossa mensagem que a gente pode deixar é que, pessoal, todo mundo pode ser um agente de mudança. Não adianta a gente reclamar do que a gente tem, sendo que a gente não está fazendo algo para mudá-lo. Perfeito. Então eu acho que esse é um ponto bastante importante que eu acho que é o que a gente tenta fazer. E eu quando estou com esses alunos das escolas técnicas, eu sempre falo isso, pessoal, vocês têm a possibilidade de fazer essa mudança. E eu acho que é isso que você passa também, né Moisés? Eu falo que tem espaço para todos, tem muita gente que fica preocupada, talvez o mais experiente fala, cara, tem espaço para você, tem empresa que me pede, Moisés, eu preciso do cara, sim, pronto, vai chegar trabalhando. E eu falo muito, igual você mencionando aí, os novos, cara, tem muito espaço. Hoje as empresas, muita delas não estão buscando o profissional pronto, preferem um cara de uma conduta, uma postura melhor e a parte técnica é treinável, né? Então aquilo ali dá para moldar. Então está tendo muita oportunidade, mesmo para os novos. Ah, poxa, será que eu faço, eu vou ter uma oportunidade? Vai. Depende do posicionamento, de como você age. e aquele negócio. Às vezes o pessoal se preocupa muito em contratar alguém muito bom também, que ele não tem uma soft skill. Soft skill você não consegue treinar, é muito difícil você treinar soft skills. Hard skills você é molda. Exato, perfeito. Então assim, de nada adianta você contratar um profissional que o cara tenha excelente, vamos pegar um exemplo voltado à usinagem. O cara é fantástico em programação CNC, mas ele é um cabeça dura que não quer mudar processo porque ele acha que aquele processo é o mais correto. Perfeito. De nada adianta, você concorda comigo? Sim, eu vejo muito isso. É, e a gente vê muito isso também quando a gente está trabalhando no dia a dia em campo, visitando cliente, entrando na indústria. Então aquele negócio, o hard skills, tranquilo treinar. Exato. Agora, você treinar soft skills é um... Essa missão aí é uma missão complicada. Mas, é aquele negócio, nós como disseminadores de conhecimento, nós como agentes de mudança, a gente tem que acreditar que a gente consegue também fazer essa moldagem. Por quê? Acima de tudo, a gente confia na nossa indústria nacional, né? A indústria. Senão a gente não estaria aqui batendo um papo. Isso. A gente não estaria aqui representando grandes marcas, né? Mesmo você sendo do Papo CNC, você representa grandes marcas na sua camisa, né? Então esse é um ponto bastante importante. E deixa eu te perguntar, qual que é a sua expectativa do futuro da indústria metal mecânica nacional? Bom, eu tenho muita expectativa. Eu sou um cara muito... visionário, digamos. Eu creio em muitas mudanças. Ah, poxa, isso aqui vai ficar obsoleto, daqui a pouco não vai precisar... Nada disso. A nossa área... Eu sou um defensor muito boa. Cada vez mais a gente tem... A mente mais aberta para poder receber o novo. Eu acho que o grande ponto que a gente precisa estar é receptivo sempre a isso. Eu brinco que eu gosto muito de São Paulo, porque é mente aberta. você falar, cara, eu tenho uma novidade. Poxa, vem para cá, me mostra. Então isso que a gente precisa é... Está aberto mesmo para o que tem de novo, para as novas tecnologias. Eu tive recentemente na Coreia com o pessoal da Banner e, assim, é impressionante. Mas também, aquece a gente e fala, poxa, nós vamos chegar lá. Eu quero, a gente vai fazer. É totalmente possível. Brasileiro é muito inteligente. Basta... Eu falo que tudo é posicionamento. Faça boas escolhas, porque a área é muito boa. Eu vejo o mercado nacional é aquele negócio. A gente é o vendedor de sandália na cidadezinha que ninguém usa sandália. Ninguém usa sandália. É basicamente isso. Tem uns que vão simplesmente olhar e falar assim, poxa, eu não vou lá vender essa sandália porque ninguém usa. Mas a gente é o contrário. A gente é aquele que vai falar, poxa, olha o potencial que eu tenho. Exato. Eu tenho o potencial de realmente fazer a mudança dentro do cenário nacional. Tem um dado bastante interessante que o Christian Dilma da BINFAR trouxe aqui pra gente, que a idade média das máquinas do Brasil é acima de 20 anos. Acima de 20, é. Quando você parte pra uma China é 10 anos. 10 anos. Quando você parte pra uma Europa é 5 anos. Perfeito. Então a gente já tem um desafio por aí, né? De fazer um equipamento de 10 anos, trabalhar como... Perdão, de 25 anos, sendo eficaz comparado a um equipamento de 5 anos. Mas tem um ponto importante. O brasileiro é muito aberto. Sim. E eu acho que isso faz o diferencial lá na frente quando a gente tá numa competição direta. Isso. Por sermos diferentes, sermos criativos, a gente cria cenários que facilitam com que a nossa indústria tenha um resultado diferente. Então essa é a visão que eu tenho e eu acho que a gente tem muito potencial aqui no Brasil pra crescer. A gente tem alguns polos bastante interessantes aí de usinagem. Então, por exemplo, você pega um exemplo, Joinville e Caxias do Sul, que são dois polos gigantescos de ferramentaria, mas a gente tem outros polos menores espalhados no Brasil inteiro. Então a gente tem polos em São Paulo, Minas, Nordeste, Paraná, temos algumas também na região Norte e em algumas regiões. Então assim, temos muito pra crescer. E aí cabe a nós e cabem aos profissionais que estão na indústria realmente trabalharem esse lado e trazerem essas melhorias, né Moisés? Perfeito, perfeito. Eu atendo um cliente em Alagoas, ou seja, Nordeste, potencial absurdo, um crescimento surpreendente. E o maior desafio lá, contextualizando aqui novamente, qualificação. Eu estive lá em janeiro, uma semana, pra uma consultoria e tenho ido mais ou menos de dois, três, três meses, mas contextualizando tá absurdo de potencial que a gente tem aqui. Eu acho assim, a última pergunta que eu ia fazer pra você é referente aos desafios. eu vou colocar a minha visão e eu gostaria que depois você compartilhasse a sua. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é fazer os empresários entenderem que a máquina tem que produzir 100% do tempo e produzir 100% do tempo não significa que você tem um OE de 100%. Exato. Significa que você está colocando serviço pra aquela máquina trabalhar 100% do tempo. E aí a gente tem um segundo desafio a partir disso. fazer com que esse processo seja eficiente. Exato. Porque de nada adianta você estar com a máquina produzindo 100% do tempo sendo que você não tem um processo eficiente por detrás. Isso. Então a ideia é o pessoal entender poxa, eu preciso ser eficiente pra eu ser competitivo. E aí pra você ter isso daí você precisa capacitar. Sim. Porque se você não tiver uma capacitação adequada para os profissionais que vão manejar aquele equipamento ou que vão organizar uma produção vão estar lá no PCP vão estar em projetos e tudo mais você não consegue ter essa eficiência. Sim. Então acho que esse é um grande desafio eu acho que é um pouco do que o Papo CNC faz e é um pouco do que a Shunk também tenta trazer um pouquinho para os clientes e contribuir um pouquinho aí com o legado que a gente deixaria para as futuras gerações porque eu sempre coloco a gente tem que ser lembrado não por quem a gente é mas pelo que a gente fez. O que a gente fez. Exato. Então acho que é isso um pouquinho que você está fazendo. Mas eu volto a pergunta para você para você quais são os grandes desafios Moisés? É muito próximo disso que você disse desafio com os empresários eu vejo esse processo não eficiente poxa eu vou comprar outra máquina eu não estou dando conta de produzir cara mas por que? Às vezes você está usando 40, 50% está trabalhando o dia todo não quer dizer que o dia inteiro a máquina rodando está dando certo aí compra outra máquina para suprir aquilo poxa mas vamos tentar chegar no 100% desta primeiro melhorando os processos sendo mais eficaz e um pouco o desafio é conseguir mostrar isso para o pessoal às vezes eu vou mostrar cara vamos fazer assim 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 é só a empresa está produzindo dessa maneira e muitos conscientizam muitos ok Moisés só me fala o dia que você pode vir outros não então eu vejo um pouco disso ainda na mentalidade de algumas empresas muito bom Moisés a gente está chegando próximo do fim do nosso episódio aqui mas tem uma surpresa para você uau e agora eu quero ver como você vai sair nós temos um quadro que chama this or that ou seja isso ou aquilo e você vai ter que escolher a gente vai mostrar duas imagens duas informações e você vai ter que escolher uma das duas e vai ter que falar o porquê dessa sua escolha ok então um quadro bastante interessante que a gente tem desde o nosso primeiro episódio e aí é pedir para a Isabela nossa podcaster cuida da nossa mesa de som está passando para a gente então o primeiro eu vou fazer uma pergunta bastante simples para você nós temos duas opções frezamento de trocoidal e frezamento de alta remoção qual que você escolhe? eu vou no de alta remoção ok por quê? porque eu falo que tem que ser algo gradativo até a questão do conhecimento o alto avanço digamos que está mais está mais receptivo das empresas esse aí já é uma novidade entre aspas uma novidade que o pessoal aceita mais então é mais fácil da gente iniciar um trabalho de mudança com uma ferramenta de alto avanço muito bom e o fezamento de trocoidal o que você acha dele? eu gosto só que é é um desafio tem muita não não vai dar eu não consigo a minha ferramenta esse eu tenho eu vejo um pouco de resistência ok é muito bom próximo frezamento torneamento aí é difícil para mim mas é mas a ideia do disordante é justamente essa a gente colocar vocês uma saia justa bom vamos lá é frezamento tá o porquê é uma máquina mais versátil ok não sei se é nesse contexto da visão mas é com 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 centro de usinagem com uma fresa digamos assim você tem mais opções de poder um poder maior de fabricação ok produtos de peças muito bom muito bom como eu falei a gente está chegando ao final do nosso bate-papo de hoje mas reforçando um pouco mais esse é o décimo episódio Moisés é um prazer tê-lo aqui com a gente a gente já vem conversando há alguns meses da gente estar fazendo essa gravação mas durante esses dez episódios nós abordamos temas voltados à mobilidade urbana nós abordamos temas voltados à automação industrial outros temas voltados à usinagem sobre a parte de engenharia então nós trouxemos excelentes profissionais então gostaria de agradecer a todos que participaram desses dez episódios foram mais de mil pessoas que que escutaram ou viram os nossos podcasts seja pela plataforma Spotify ou YouTube isso é um marco tanto para a Schunk aqui do Brasil quanto para a Schunk mundial então esse projeto do podcast foi um projeto iniciado pela Alemanha mas que a Schunk do Brasil que teve o primeiro efetivo trabalhando com esse formato então é um é um prazer poder fazer parte dessa dessa história desse marco da Schunk tenho certeza que muitos mais podcasts virão que venha o vigésimo trigésimo centésimo podcast espero que a gente possa bater novos papos aqui Moisés e eu espero também que vocês nosso público nesses dez episódios possa ter absorvido um pouquinho da nossa visão de mercado do que nós imaginamos como sendo adequado para a nossa indústria nacional porque de nada adianta a gente estar aqui vendendo o nosso produto se a gente não deixar um legado para as futuras gerações então o podcast que a gente está gravando o Inovação em Foco é justamente sobre isso Moisés muito obrigado e eu gostaria que você deixasse suas redes sociais como o pessoal te encontra Moisés legal deixa eu fazer um agradecimento mais uma vez muito obrigado pelo convite foi uma honra poder compartilhar um pouco da minha visão da minha experiência posso deixar uma mensagem para o pessoal fica à vontade no informal eu gosto muito de usar o tempo galera valorizem esse tipo de trabalho então quero parabenizar vocês pela iniciativa é uma missão nobre difícil e requer muito incentivo isso aqui eu tenho uma frase que eu gosto de falar é sempre por vocês e de fato isso aqui também é por vocês então valorizem profissionais altamente qualificados passam por aqui então conteúdos de forma gratuita aprendizado de forma gratuita eu falo isso a gente pode adquirir conhecimento comprando informação curso mas a gente tem vários meios de formas gratuitas filtro retém o que é bom pega isso para vocês e aqui não tenho dúvida é só qualidade nas informações então incentiva valoriza compartilha curtam deixa um feedback porque isso é realmente importante isso ajuda a continuar exatamente e como que o pessoal te encontra ou mais essa hoje eu estou mais atuante no instagram em breve teremos outros outras plataformas com bastante novidades arroba papo cnc perfeito vocês encontram a chunck também no facebook e no instagram como chunckbr no linkedin é uma plataforma que a gente é bastante ativo toda semana conteúdos novos vocês encontram a chunck como chunckbrasil e também no canal da chunck da alemanha no youtube digitando chunck vocês encontram diversos vídeos encontram inclusive o nosso podcast lá em formato de vídeo moisés mais uma vez muito obrigado gostaria de agradecer imensamente para você fazer parte dessa história desses 10 episódios gostaria de agradecer também em especial a Isabela que está por detrás de todos os nossos episódios aqui na mesa de som depois fazendo toda a parte de marketing agradecer também ao Henrique que é o nosso fotógrafo nossa pessoa que edita todas as fotos então tudo que vocês veem lá no nosso instagram no nosso linkedin passou pela mão dos dois então é um agradecimento especial aos dois que sem eles a gente não conseguia chegar nesse décimo episódio e moisés obrigado mais uma vez a todos vocês espero que vocês tenham curtido mais um episódio do chunck inovação em foco espero vocês no próximo episódio e tchau tchau